Tava de roubeira no peão Ela investou, me chamou de nem Tu valei beber, ainda era você E o resto você já Deve saber O que rolou Logo eu descobri que ela era do job Mas pensa na mina que é de boa demais Falei beber, me traga de um jeito Estadial, que eu trago você Como a princesa que você é E nunca mais ela me cobrou Só vem pelo love E nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração das jobs E nunca mais ela me cobrou Só vem pelo love E nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração das jobs Inscreva-se e deixe seu like Tava de bobeira no peão Ela encostou, me chamou de linda Falei beber, ainda é você Aí o resto você deve saber O que rolou Logo eu percebi que ela era do job Mas pensa na mina que é de boa demais Falei beber, me traga de um jeito especial Trago pra você como a princesa que você é Nunca mais ela me fobou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais ela me fobou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais ela me fobou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Goste de ganhar o coração da do jogue